Música Hoje o quadro Clube de Serviços da OAB de Santos é na lavanderia Johnny Washer. Quem vai estar conversando com a gente é a Ana. Ana, a proposta da lavanderia é um serviço mais rápido, tanto na lavagem como na secagem, né? Fala um pouco pra gente. Oi Nathalie, obrigada pela oportunidade. Sim, a nossa ideia foi realmente, além de lavar roupas, ter a disponibilidade de tempo. Então a gente tem um horário diferenciado. Nós abrimos às 7 da manhã, fechamos às 19 e a maioria das roupas são entregues no mesmo dia. Com isso a gente consegue ter um horário extenso e atender bastante clientes ao mesmo tempo. Um outro diferencial é a agilidade no atendimento. Pra clientes que têm pressa, até porque eles estão entrando no horário de trabalho, a gente só anota o nome e o telefone da pessoa, fazemos toda a inspeção nas roupas, chamamos o cliente depois, mais tarde, pelo WhatsApp, pra entregar-nos o hall. Pra o cliente não precisar ficar muito tempo na loja se ele não tiver oportunidade. E aqui no centro de Santos, muita gente trabalhando, muitos advogados também. E ter uma lavanderia perto facilita bastante, né? Com certeza. Os advogados principalmente procuram muito a lavanderia, pra lavagem dos ternos, camisas, gravatas. E até por causa do horário e da facilidade do centro, que está próximo a vários escritórios. Além das peças tradicionais também, tem o serviço das peças mais delicadas, de tênis, tingimento, costura. Fala um pouco sobre o serviço. Nós lavamos todos os tipos de roupa. Além das roupas normais do dia a dia, nós lavamos ternos, camisas, vestidos de peças, tapetes, edredons, tênis, bonés, qualquer tipo de lavagem. E além disso, a gente faz pequenos reparos pros clientes da lavanderia e também tem o tingimento. E todo esse serviço, além de ser muito rápido também, a lavanderia oferece toda uma estrutura pro seu cliente que estiver esperando, né? Concluir aí a lavagem da peça. Sim, com certeza. A gente oferece uma estrutura bem diferenciada. Nós temos poltronas, Wi-Fi, café, bolachinhas, pro cliente se sentir bastante à vontade. A gente quer que o cliente venha pra cá e seja um centro de lazer. Por isso a gente oferece esse lugar até em função do autosserviço, que é um dos outros serviços que a lavanderia também proporciona. E vocês trabalham também com o padrão americano, né, nas máquinas? Isso, correto. Além do serviço tradicional da lavanderia, nós instalamos o autosserviço, que são máquinas onde o cliente pode fazer o próprio serviço. É um cesto de roupa, ele pode trazer, fazer a lavagem, que dura em torno de 40 minutos, ele tira as roupas secas, elas são dobradas e levadas. Enquanto isso, o cliente tá aqui e pode usar o Wi-Fi, assistir televisão, ter um café. Há clientes também que estão interessados no serviço, mas que não têm a disponibilidade de ficar uma hora e vinte, que é o tempo do ciclo inteiro, eles podem usar o autosserviço Valet. Nessa modalidade, o cliente vem, deixa as roupas aqui e uma das meninas faz todo o serviço pra ele. Bacana. Então, realmente, um grande diferencial, né, uma facilidade pro cliente, né, facilita o máximo, na verdade. É, essa é a ideia do Johnny Washer, não é só lavar roupa, mas sim criar facilidade e tempo, pras pessoas focarem naquilo que realmente precisam, né, família, lazer. Então, faça um convite aí pros advogados, estagiários que estão nos assistindo. Ó, estamos esperando todos os advogados, estagiários, familiares, ligados à OAB, pra vir e conhecer a Johnny Washer e tomar um café conosco. São todos bem-vindos. Obrigada, então. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto